Meu canto ecoou Sou negro, sou amor Felicidade Sem trevile, chegou Bate forte, tambor Num sonho de liberdade Alô, sem trevile Vamos começar tudo de novo Meu canto ecoou Sou negro, sou amor Felicidade Sem trevile, chegou Bate forte, tambor Num sonho de liberdade Meu canto ecoou Sou negro, sou amor Felicidade Sem trevile, chegou Bate forte, tambor Num sonho de liberdade Trazidos da África Estravizando ou secundor Estravizado ou secundor Quando o soro bate, agitamor E pelas pensadas Lamento de amor Liberdade O sonho de liberdade O sonho dourado O sonho dourado Viva chico rei Que logo Brasil Mãe, Mãe África Seu filho tem força E muita fé É, Brasil Doce a pele negra Já faz lhe trair Na arte Na arte Cultura Na gingue Na dança Jogo de cintura No esporte No esporte A vale estrutura Negro que trabalha Com bravura Samba Amor do povo brasileiro Tem mais sabor Neste tempero Vem provar Achei no terreiro Salve os orixás Da consciência Que na universidade Tô resgatando A minha identidade Da consciência Negra A universidade Tô resgatando Minha identidade Eu quando erro Ouço Libro Sou amor Felicidade Sempre filho chegou Bate forte Tambor Num sonho De liberdade Eu quando erro Ouço Libro Sou amor Felicidade Sempre filho chegou Bate forte Tambor Num sonho De liberdade Trazidos Da África Extravizados Sem pudor Bando de ouro Magetina Cor E pelas seis anos Lamento de Liberdade 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 O sonho Dourado Viva De liberdade Que logo Do salvares Revelou Subguerreiro De real valor A polissão A polissão Será que foi verdade Se foi o que era o paz De igualdade De igualdade E mãe África Seu filho tem força E muita fé E Brasil Nossa pele negra Jamais de trair E mãe África Seu filho tem força E muita fé Ei Brasil Nossa pele negra Jamais de trair Na arte Cultura Na ginga e na dança Jogo de segura O esporte A barra estrutura Negro que trabalha com bravura Samba A voz do povo brasileiro Tem mais sabores de tempero Vem provar Achei no terreiro Salve os orixás Da consciência Libra a universidade Tô resgatando A minha identidade Da consciência Libra a universidade Tô resgatando A minha identidade Levando o eco Ouço Lembro o som Amor Felicidade Centerville chegou Bate forte tambor Num sonho de liberdade Meu canto eco Sou negro Sou amor Felicidade Centerville chegou Bate forte o tambor Num sonho de liberdade Valeu Valeu E aí